Caramba, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, baixa, quer sentar e tentar